Aê, aê, maracão! Aconte entre o que eu acho que eu saio, bora! Vai, vai, deixa eu tomar a boca aí. Vai na boca. Aê, filma aqui. Não sei, eu não acho. Anda logo, filma aqui. Pode segurar assim, ó. Ah não, eu te marco, então... Tá bom. Acabou? Acabou?